Nova janela de transferência e o Sampaio Corrêa anuncia o seu primeiro reforço. Jogadores do Maranhão Atlético Clube estão confiantes em classificação na cidade de Fortaleza no próximo fim de semana. Aqui estaremos apresentando também alguns números da Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, torcida? Seja muito bem-vinda de volta aqui ao nosso canal LCN. Inscreva-se, acione o sininho, dê notificações, seu like é legal para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários aqui para o Fala Galera. Sampaio Corrêa, técnico está prestigiado, mas um reforço indicado pelo Márcio Fernandes já foi anunciado também pelo Sampaio Corrêa. Elias Curvel, é isso mesmo. Jogador que estava no último clube Botafogo da Paraíba, foi anunciado como seu mais novo reforço. Sampaio contrata então o goleiro Elias. Mas quem é Elias? Laércio Costa, aqui é Elias. Elias Martelo Cusel, 28 anos de idade, natural de Vacaria no Rio Grande do Sul. Jogador, 1,86 metros de altura, 74 quilos. Vem agora defender a Bolívia, querida. É, no Campeonato Paraibano, 8 jogos, 720 minutos em campo. Elias também teve passagem em 2018, vou de 2018 para cá. Chapecoense, emprestado para o Vitória, realizou 8 jogos. 2019, retorno a Chapecoense, 2020 também Chapecoense, foi emprestado para o Azuris. Depois tivemos para o Pai Sandu em 2021. Aí ele encontrou o técnico do Sampaio Corrêa Márcio Fernandes, lá técnico do Pai Sandu em 2022, com 15 jogos. Botafogo da Paraíba agora, em 2023, e se transfere para o Sampaio Corrêa Futebol Clube, nessa nova janela de transferência. E aí, você acha que ele não tem currículo? Rapaz, ele tem currículo, olha isso aí. Joga ministros da Chapecoense contra o Barcelona. E aí estava o goleiro Elias, bem do ladinho do Messi, né? Então, é isso galera. Então, só você jogar, mesmo que contra o Messi, você já tem currículo, né? Então, está aí o goleiro Elias, é o novo reforço do Sampaio Corrêa. O Luiz Daniel está machucado, vai ficar de duas a três semanas. Ele disse que quer voltar já contra a Ponte Preta. E iria fazer treinamento intensivo para tornar o gol do Sampaio. O Thiago não foi mal no jogo diante do Guarani. Ele atuou convincentemente. Gol que levou não teve culpa nenhuma, né? No gol que levou. E também não foi tanto admoestado assim, do momento que foi chamado, ele foi fazer as suas intervenções. Mas o Sampaio anunciou esse goleiro aí como mais um reforço. É um campeonato, tem mais do que treze jogos pela frente. O time do Sampaio, esse campeonato brasileiro ainda tem muita coisa para acontecer. E o Sampaio precisa estar bem, porque são muitas contusões. Existem momentos que tem um jogo atrás do outro. Existem momentos que tem aquele espaço de uma semana. Agora, por exemplo, o Sampaio Corrêa vai jogar no campeonato brasileiro somente no sábado. E aí joga contra o ABC em Natal. Deve retornar aqui para São Luiz, porque tem uma semana ainda para chegar em Campinas e jogar contra a Ponte Preta. Então, os próximos jogos do Sampaio Corrêa, para você não perder aqui o fio da meada. ABC dia 2, Ponte Preta dia 9 de setembro, Chapecoense no dia 16 e Vila Nova no dia 19. São os próximos quatro jogos do Sampaio Corrêa, com esses dois últimos jogos sendo em casa. Da Chapecoense e contra Vila Nova. E aqui é confronto direto do Sampaio Corrêa com a Chapecoense. Sampaio ganhou lá. Se você acorda, uma das vitórias fora do Sampaio Corrêa, depois da Tombense, vê a vitória em cima da Chapecoense. Então, o Sampaio vai jogar em casa. Claro, é outro momento. Cada jogo é uma história diferente. Então, vamos para esse confronto diante da Chape, sabendo que o Sampaio Corrêa pode buscar aí um bom resultado. Esse momento do Sampaio Corrêa não é bom. Nessa sequência horrível de muitos empates. E é preciso que o Sampaio mude imediatamente esse momento e comece a vencer. Sobretudo, no estádio Castelão, agora o jogo é fora. Se conseguir um resultado positivo diante do ABC, já será bom demais. Porque o ABC é zona de rebaixamento, é lanterna. Porque o Sampaio também está na zona, entrou agora recentemente. E depois tem a Ponte Preta, que tem uma defesa até mais ou menos considerável. Mas é uma equipe que ainda não está sólida. Então, o Sampaio pode arrancar sim um bom resultado lá diante da Macaca. Que aqui tirou um bom resultado do Sampaio. No empate em 0x0, está na hora de minimamente o Sampaio devolver. O bom mesmo é uma vitória. Se o Sampaio conseguisse emplacar uma sequência boa de jogos. Porque eu acho que está na hora do Sampaio mostrar que, poxa, não é possível. Hoje está só descendo. Tem que subir, tem uma hora que tem que pegar a subida. Pegar o elevador, pegar o helicóptero e ir de qualquer jeito. Mas o Sampaio correr é preciso mostrar a sua força. O professor Márcio Fernandes está prestigiado por tudo aquilo que tem acontecido. Creio que essa maioria de jogadores são indicadas por ele. Então, o que acontece? O Sampaio tem o Jetson, que somente estreou agora. O Thiaguinho, que estreou bem contra o Juventudes. Eu não entendo esse critério do professor Márcio Fernandes. É isso que eu não entendo. Jogou bem contra o Juventudes e aqui você não coloca o cara no jogo. Ele não entra no jogo. Que critério é esse? Aí é que nos leva a entender. Pô, o cara está perdido. Anda, perde dano no Sampaio. Uma hora é uma coisa, outra hora não é absolutamente nada. Entenda você, porque eu quero chegar a entender alguma coisa no Sampaio. Você busca um conjunto, um time ideal. Aí na hora você coloca o cara no lugar do Pimentinha, fora de casa. Para jogar aqui, ele não vai nem para o jogo. Não tem chance, não tem oportunidade de hora nenhuma. Ah, mas ele joga pela direita. Aí seria exatamente... Mas ele não pode jogar pelo lado esquerdo? Ele não sabe jogar daquele lado? Também não sei. Mas é aquela história, né? Vamos ver aí como é que o professor vai conduzir o barco nesses próximos jogos aí do Campeonato Brasileiro. O Sampaio Corrêa precisando pontuar. Qualquer resultado que seja para o Sampaio que não seja pontuar fora de casa... Meu Deus do céu! Não quero nem pensar. Mas é isso. Essa nossa preocupação, ela tem que ser. Ela não pode deixar de ser. Ela é pertinente nesse momento em que a gente vê o time apenas na descendente, 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 descendente. É muito difícil para o Sampaio correr. Então, o Sampaio contratou o Elias. Vem Elias para compor o grupo do Sampaio Corrêa. Me parece que é um bom goleiro. Me parece que foi uma boa contratação nesse momento. Agora, para entrar no lugar do Luiz Daniel? Creio que não. Vai esperar a oportunidade, né? Então, vem aí o Elias. Vem aí o Elias. Tem mais alguma coisa aqui? Ah, quero pontuar aqui também. E não esquecendo os nossos parceiros, a Refri Center Refrigeração. Quem conhece, recomenda há 21 anos do mercado de venda de peças e acessórios. Refri Center Refrigeração, matriz Mercado Central. Virial na Avenida Guajajaras, do bairro São Cristóvão. Núbelos na tela para você conferir aí a Refri Center Refrigeração. A análise do professor Márcio Fernandes, em relação ao jogo, é que o goleiro do Pé-Gorari foi melhor. Mas o Sampaio Corrêa chutou 20 vezes, 20 vezes contra o gol adversário. E com pouco acerco no gol. Uma bola do Pimentinha, né? E algumas outras duas, três defesas boas do Pé-Gorari. Mas pelo lado do Sampaio, o melhor jogador em campo disparado foi o Pimentinha. Galera, eu quero mostrar aqui, demonstrar rapidamente aqui, alguns números do campeonato. Porque essa 25ª rodada, ela ainda continua, ainda não terminou. E esse jogo do Botafogo, você acompanha aqui no canal daqui a pouquinho, às 8 da noite. Botafogo e ABC, 20 horas. Aciona aí o sininho para você se comunicar. Se você ainda não se inscreveu, não esqueça de se inscrever aqui no canal. A classificação do Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileirão, essa aqui é exatamente a tabela como mandante, pontos em casa. E é do segundo turno, a tabela de classificação do segundo turno. É bom que se pontua isso aqui. No segundo turno, nós temos aqui, ó. Esses jogos que foram realizados até agora. Vitória somou 15 pontos, Esporte 13, Criciúma 15. Aliás, Criciúma 13 também, né? Criciúma 13, Juventude 13. O Novo Horizontino 13, Vila Nova 12, Guarani 11. Atleta Goianiense somou 9 pontos. Mirassol 10, CRB 10. Tudo no segundo turno. Aí vem Ceará 9 pontos, Botafogo 9, Ituano 8. Ponte Preta 7. Pontuou também o Havaí com 6 pontos. Chapecoense 6. Sampaio Corrêa 5 pontos. Chegou ao seu sexto ponto, né? O Sampaio Corrêa agora com esses seis empates dentro de casa. Aí do Sampaio Corrêa. Então chegou ao sexto ponto, Sampaio Corrêa. Isso aqui tudo é o número de jogos e o número de pontos que a gente pontuou aqui pra vocês. O Sampaio precisa melhorar muito nesse campeonato brasileiro. E essa 26ª rodada, ela começa na quarta-feira. Novo Horizonte Nituano. Esse jogo no Jorge Ismael de Biase. Vai acontecer. Aí tem que ir em jogo quinta-feira. Que é outro jogo interessante pro Sampaio Corrêa. Porque quando a Chapecoense tá em campo, é importante pro Sampaio. Então tem Juventude e Chapecoense 21 horas e 30 minutos na quinta-feira. Vitória e Mirassol. Londrina e Tombense. Havaí e Atlético-Gonienses. Jogos aqui são sexta e sábado. Aí teremos o jogo do Ceará e Criciúma. 17 horas no mesmo horário de ABC e Sampaio Corrêa no sábado. Guarani, Ponte Preta, Vila Nova, CRB, Botafogo e Esporte. Esses dois últimos jogos serão no domingo. Fechando então essa rodada aí do Campeonato Brasileiro. Os próximos jogos do Sampaio Corrêa, você já sabe. Não perca o fim da meada. Aqui está ABC no próximo sábado. Ponte Preta depois no dia nove. Chapecoense, adversário direto dia 17 de setembro do Castelão, 5 da tarde. É bom o horário, né? E o Vila Nova, 21h30, que é no dia 19 de setembro. Mas o jogo vai ser também aqui no Estádio Castelão. Então são dois jogos na sequência em casa. Esse horário de 17 horas é muito bom. Mas esse de 21h30, pelo amor de Deus. Mas é 21h30. Melhor ataque desse segundo turno do Campeonato Brasileiro, né, galera? Quem que está aqui, ó? Vitória 36, Esporte 35, Atlético-Gonienses marcou 34, Guarani 31, Novo Horizontino 29, Vila Nova 28, Criciúma 28, CRB 27, Tombece 26, Juventude 26. Então, primeira página com os melhores ataques. Quem ainda tem Juventude 26, Ituano 26. E Chapecoense também já balançou as redes 26 vezes. Ceará 26. Mirassol só 25, Havaí 22, Londrina 20, Sampaio Corrêa só 18 vezes. Ponte Preta 16 vezes. Botafogo 16, ABC 15. Aí está os melhores e piores ataques da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Como mandante, já falei como mandante, né? Falei como mandante, estão aqui as vitórias dos mandantes. E é assim que está nesse momento a Série B do Campeonato Brasileiro. Quero mudar a chavinha para falar da Série D do Campeonato Brasileiro e ponto A aqui para você. Mas antes eu quero falar da... Mebau Alumínio, fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Mebau Alumínio, entrada do Quatrac próximo ao sinal. O número da tela aqui para você visitar o nosso parceiro, fazer a sua conexão. Você está precisando de jardim de inverno também. É com a Mebau Alumínio. Mebau Alumínio próximo ao sinal lá na entrada do Quatrac. Meu amigo Mendes aí, um grande abraço. O Maranhão Atlético Clube empatou o jogo contra o Ferroviário de Fortaleza. Resultado anormal? De jeito nenhum. 15 horas, uma lua tremenda, 40 graus, né? 30 graus, com sensação térmica de 40 graus, lá no estádio Castelão. E, meu amigo, estava muito quente, pelo amor de Deus, abafado. 15 horas, ventilação pouca. E saiu cascoçado da galera, meu amigo, quase pegando fogo. Deve ter reposição, reidratação, tempo técnico. Então, foi realizado nos dois tempos ontem lá no estádio Castelão. O jogo em si, jogo muito, diria, é parecido. Primeiro tempo que o Maranhão Atlético mandou, conseguiu o gol. Segundo tempo, o time do Ferroviário equilibrou bastante as ações. Foi melhor até do que o Maranhão Atlético Clube. Poderia ter tido um desfecho diferente. O Moisés brilhou intensamente. Mas, muito por conta do Maranhão estar sendo dois principais jogadores. Imagina você que perdeu um lateral, né? Já não tem um lateral. Aí, você perde mais um zagueiro, que é o sustentáculo ali ao lado do Leone, que jogou, inclusive, de posição invertida, para que o Gustavo atuasse da forma que ele fica mais confortável, que é pelo lado direito. Então, veja o grau de dificuldade e a experiência do Leone, que jogou muita bola também no Maranhão ontem. O Maico vai retornar. Vai retornar o Cavi e vai retornar o Wander. Então, já é, pois são três reforços fora de um time que tem a campanha que tem o Ferroviário do Ceará. invicto na competição, 44 pontos marcados, sobrando, para lá de sobrando, né? E aqui, diante do Maranhão, mais uma vez, não ganhou no Estádio Castelão, vai levar o jogo lá para o presidente Vargas, no próximo domingo, 17h30. O Maranhão Atlético é o Maranhão. É um time imprevisível. Quando você pensa que não, sim, é, pode crer, é positivo. O Maranhão chega lá, o Maranhão que derrubou gente grande. E agora tem mais um gigante pela frente, que é para fazer frente. E no futebol tudo pode acontecer. De nada vai valer tudo isso que o Ferroviário fez se ficar para o Maranhão Atlético no meio do caminho. Mas o jogo é jogado. E cada um jogo é uma história diferente. E agora o Maranhão tem pela frente esse adversário valoroso, que vai sair para o jogo, que vai jogar. O adversário que eu gostei muito da movimentação. Jogadores fazendo rodízio, tipo um carrossel, não guardando posicionamento, tem laterais, né, meias, do Ferroviário. Então o Maranhão tem que ter atenção com esse rodízio que é feito para surpreender exatamente, dificultar a marcação do adversário. E aí quando é feito, esse sistema de jogo pelo adversário, aí sim você marca por zona. Caiu aqui eu marco, caiu ali você marca. Mas a atenção tem que ficar redobrada em cima do atleta. E isso o Zé Augusto está sabendo, porque ele faz a leitura boa do jogo. Então ele fez a leitura. Não gostei, vou dar a entrada do Henrique no lugar do Ronald, não sei porque entrou, talvez o Ronald tenha ficado muito desgastado, sol muito quente, mas um garoto novo, fez um belíssimo gol. Essa jogada sim foi trabalhada. Do Jorge levantando a bola na segunda trave, parceira jogando a bola para trás, e o Ronald chegando, o atacante chegando para bater em gol. Essa foi uma jogada bem trabalhada do Maranhão Atlético Clube. Vamos esperar, vai ser um grande jogo, jogão mesmo. Lá na arena, o Presidente Vargas, o PV, estádio bom, grama, boa. Fabrício foi uma das peças que podia render muito mais. Ontem não brilhou tanto quanto tem brilhado ultimamente. Mas quem sabe não está deixando tudo isso para esse jogo diante do ferroviário lá em Fortaleza no próximo domingo. Vai ser um jogão de bola. Você vai acompanhar aqui no canal o Luiz Costa Narrador também. Quero ver aqui, ouvir o Leone, que fez um grande jogo ontem. Falando, o capitão Leone. Tem que saber da dificuldade, né? Três jogadores que não vinham jogando, não vinham participando, vinham entrando em jogos, mas não vinham jogando. A gente sofreu um pouco no começo do jogo. Eu acho que o primeiro terço do jogo a gente sofreu bastante. Mas aí depois a gente equilibrou, tivemos chances, fizemos o gol, tivemos chances de ampliar. Não conseguimos ampliar. Então voltamos para o segundo tempo. voltamos um pouco sonorente de novo. Eles tiveram duas, três chances de empatar o jogo. Conseguimos empatar. E no final ali eu tive a chance de fazer o gol, mas a gente conseguiu cabecear certo. E é isso. Ainda está em aberto. A gente sabe que é um jogo difícil. E agora a gente tem que decidir mais uma vez fora de casa. Foi um grande jogo do Leone. Um grande jogo. Um zagueiro experiente. 32 anos de idade. desportou bem o calor. Sabe o caminho das pedras. Fez uma belíssima cobertura. Várias vezes ali. Inclusive em cima do Ciel, cruel. Pode crer. Boa cobertura. Deu bronca quando tinha que dar. E tinha que ter dado a bronca mesmo. E onde ele estava falando, lá a falha acabou acontecendo. Vamos ouvir aqui o Ronald, que fez também uma bela partida quando esteve em campo. E vai fazer. Vai fazer com certeza, viu, Ronald? E a gente acredita no potencial dessa juventude, essa meninada que tem que saber o seguinte. Só depende de você, da sua raça, da sua disposição, daquilo que você quer para a sua vida. Se oferece, o Maranhão já vem de tão longe, está tão pertinho. Não deixe escapar essa oportunidade da classificação. Se dois, joga por um, por dois, por três. Não tem bola perdida. É assim que o Maranhão tem que jogar diante do Ferroviário. Goleirão Moisés, está numa ótima fase. Fala, Moisés. Fala difícil aqui, né? A gente sabia que o jogo seria difícil para o Ferroviário, mas a equipe se pôr também. Eu falei ali na entrevista, é ir para a Fortaleza fazer um grande jogo e tentar sair de lá com esse acesso. Não é possível, a gente já busca o destaque da qualidade da nossa equipe. É infeliz pelo meu momento, feliz por poder estar ajudando a equipe com algumas defesas em jogos importantes. Manter a mesma pegada, continuar trabalhando. Mas o que vale é o contexto, a equipe se postou bem no jogo. A gente vai dar para a Fortaleza, mas tentar buscar esse acesso. Vamos lá com seus 11 ases, o Maranhão vai buscar esse acesso diante do Ferroviário Domingo lá em Fortaleza. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, não deixe de deixar seu like para nós, compartilhe, deixe os seus comentários. Acione o sininho, daqui a pouco tem like, no fim da noite, tem Botafogo e ABC fechando essa rodada 25 do Campeonato Brasileiro. Grande abraço, fique com Deus e até mais.